E aí E aí E aí E aí Oi Blog Bom dia Bom dia Gente hoje eu dormi mal para caramba tá Uma das piores noites da minha vida E aí ela teve cólica Nossa mãe não foi só cólica Tô com vontade de vomitar Foi tudo junto Foi horrível Eu amo ser mulher É isso gente Tô uma atrasada nessa era que é o Mataque Ela tá com muita fome É isso Beijo Beijo. Tô com muita fome, beijo. Amém. Antes do café eu falar, eu quero fazer o coração. A senhora, ela é sensacional, assim. E a minha relação com o meu pai sempre foi muito neutra, assim, né? Olha, gente, meus amigos trabalhando. E eu tô com fome. Comendo o chão pra cá, com a minha boca. Com a água quente e improvisada. Mas agora ela já tá aqui. Mas é. Aí eu tô aqui correndo e apoiando eles de longe. Vai, amigos. E aí, gente? Como é que tá essa força? O rosto dessa hora que sabe. Desce. O rosto dessa também. Você tava aqui, tava te procurando, ou você tava? Lá no bar. E aí, gente? E aí, gente? Mais uma vez na lojinha, né? Que é isso que a gente faz. Mas agora é pegando pipoca. Sim. Pra nós. E em outro? Não, mas a gente tá em outro. Mas agora é outra lojinha. Bota a vista dessa lojinha. Ó, essa é mais divertida, é mais legal. Mais dinâmica. E aí, gente? Pois é. E aí, ó. E agora a gente tá fazendo uma pipoca pra gente, pra variar. Gostaram da minha produção? Comer, trabalho. Olha que lindo. Quem quer mais trabalho com essa vista bonita? Uhul! É isso. Vamos, galera. Vamos, galera. A mulher bonita não paga, mas também não leva. Vai ter festa das cores. Doar somos a menina. Yeeey! Yeeey! Gente, é muito duro carregar o fardo e o peso de andar por aí, como se tivesse pijama. Assassinando todo e qualquer... Calma aí. Assassinando todo e qualquer tipo de moda. Uma blusa preta, uma calça azul escura e uma sandália branca. Carregando uma blusa bege. E a outra tá no Natal. Ainda bem que a gente é monitora e os adolescentes de 13 anos amam ir arrumadinhas, né? Aquela coisa. Elas gostam mesmo, gente. Elas maquiam. Seis horas da manhã elas tão maquiando. Sim. Eu sou assim só em outros lugares. No acampamento, não. Tá aparecendo vlog. Oi, yes! É porque eles arrancaram a força de mim e me tacaram. Aí eu pari. Aí eu tampei, mexendo um minutinho. Aparece, leva... é da Sara. Leva lá pra cima. Não sei de mais nada. Eu vou achar. Ei. Não, tá tudo bem. É uma vez. Eu vi isso pro papel. Ah, nada mais me deixe, Senhor. Pois uma vez eu coloquei. O vazio deu-se no todo preço. Vazio, vazio. O que eu não quis mudar? Só vai passar. Se a paz e gente tiver a verão pra mim. Seu Deus vai transitar. E tu terá tempo de perder. Em ti, em gosto, em água, já casa vaga. Sentida, perda, toda a salva. São as cantadas, podem repetidas. Valeu de mil, onde se dá? É a vida. E eu te canto, tem que levar. E se a vida é vida. É uma pena. Não gravei nada. Tomei sem voz. Mas é isso, né, cara? Ah, ó. Tomei sem voz. Sempre é. Tô em um nível de sono diferente. Mas é isso. O abordão acabou. E eu tô aqui. E aqui, ó. Hora de comer, né? Aí os nossos amigos. Vamos comer, gente. É isso aí. Isso mesmo. E aí, galera? Bom dia. Hoje é um bom dia. O Gabriel tá lá atrás falando quem ganhou a brincadeira. O último lugar. Eu acho que eu tô com essa personalidade. Tô muito igual a você. É aquela coisa de falar, falar e não falar nada. Eu tô igual a você. Eu tô assim, ó. Oh, meu Deus. Será que é? É que eu não sei fazer. Em último. Em último. Em último. Com a Edith. Amarelo. Tá no meu quarto. Vai explicar o que eles ficaram em último. Não acredito. Não acredito. Amarelo. A senhora tava torcendo os amarelos. Eu gosto de amarelo. É do meu quarto. Olá. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar. E com a equipe? Azul. Verde. Azul. Mocheco. Eu acho que o vermelho ganhou. Verde. Pior que o vermelho ganhou o circuito. Ajoelho. O vermelho é de quem? É. Do Lula. É porque desempatou no desfile. O da vizinha faz o vermelho ganhar. Ah. Os caras tem o da vizinha. A jovem. Vai tu. Vai se tira eles filmar ou não? Vai. Eu sei o que eu tiro verde porque meu quarto é verde. Eu gosto de verde. Cadê os vizinhos? Mãe. Ai, o Gabriel enrola. Eu quero ver o meu vlog saiba quem ganhou já. Já faz o corte. Pois é. Já tá com 26 minutos. Não precisa. Você não precisa apontar toda vez que eu falo. Mas é sério. Que linda que você é. Ai, vou ficar esperando. Gera o meu conteúdo. A alegria do Senhor. É a nossa força. É, né? Quem ganhou a nossa brincadeira foi a equipe vermelha. No verbo, eu achei que era verde. Vamos! Uhul! Uhul! É assim. Oi. Oi. Como é que era de que eu tava no louvorzão e... E veio uma luz de você e é um sinal. É uma coisa assim. Vai, Sarah. Diz de Deus, irmão. É, essa voz. Tá assim, eu olhei pra você e Deus me falou que você era o homem da minha vida. É, estava no louvorzão. Se a gente fosse o meu varão. É verdade? Não, assim, oi. Oi. Ontem no louvorzão. Oi. Isso. Vai. Tchau. Uhul! Os meninos me mandaram uma dessa no último acampamento, eu fiquei muito triste. Ai, não dá certo não, sua mãe, galera. Me iludi. Nossa, eu sou útil. Você namora há três anos, você vira que é quieta. Né? A gente não ganhou nada, nem tinha amiga. Não, sacanagem. Você vai escrever pra mim também? Eu não escrevi pra ninguém. Nem. Mas eu te amo. Eu também te amo. Deixa eu ver. Ontem no louvorzão... Estava orando. Nossa, ia ser muito bom. A gente falava assim, e veio uma luz. Nossa, gente, que heréis, velho. Usando o deus pra essa luz. Luz de sombra, luz de sombra. E viu uma luz de você. Não, não, não. Estava orando. O deus morando vai perceber. É. Estava orando. Ontem no louvorzão estava lá. É. Bem pequenininho. Já tem um pouco. Gente, a gente tá colocando nosso plano em ação. A gente vai dar um bilhetinho pro Mateusão. De uma menina super espiritual, entendeu? Ela é a mulher da vida dele. Seria engraçado se falasse da luz que caiu em cima. Mas ele ia saber que é a gente. Ah, não. Ele contou ontem a história da luz. A gente tinha pensado na luz antes dele contar. Ele estragou tudo. Ele estragou tudo. Cenas dos próximos capítulos, galera. Olha, gente. A gente trouxe a miliante, irmã dele, pra ajudar a gente. Ele vai ignorar tudo. Mas eu tô achando muito legal. Você não me conhece. Ou, tipo assim, a gente não conversa, mas você sabe que... Alguma coisa que só tem... Assim, fica muito enigma. Não, mas tipo assim... Coloca, tipo, oi. A gente não conversa. Mas ontem no louvorzão, eu senti de Deus. Isso. Então... Não pode falar pra ele. Muito bom. Você vai colocar no de todo mundo, Bel? Que ele é o monitor mais bonito? Escreveu pra Henrique. Oi, te achei o monitor mais lindo do acampamento. Kaká, beijos. Vai infar um pouco no ego dele. Acho que você vai sair daqui namorando. Vai infar o ego dele. Eu acho que você vai sair daqui namorando. Vai sair caçada com a avô namorando, ó. Ai, não vai dar tudo. Vamos, Sara, vamos, Sara, vamos, Sara. Que tem que fazer o cabelo da Carol. Vai, Sara. Vai, Sara. Você é o homem da minha vida? Ou você é meu... Você é meu conto de Deus. Não, daí, calma que eu... Você é meu futuro marido? É, que você é meu futuro... Como é que você prefere? Que você é... Que você é meu futuro marido. Que você é meu varão. Isso aí. Você é meu varão? Que você vai namorar comigo. Não. Que você... É o homem pra mim. É o homem pra mim. É pra zoar ou é pra fazer sério? É pra ele acreditar. É pra ele acreditar? É pra ele acreditar que uma menina de 15 anos realmente acredita nisso. No sentido de Deus que você... É o... É meu marido. É o meu futuro marido. É o homem. É. É o meu futuro marido. Gente, será que ele vai acreditar? Não. É por isso que a gente tem aqui, ó. Queridíssima. Grande. Uhul! Tamo gerando uma roda de entretenimento. Ai, tu é um dois corações. Mari, dá as suas palavras sobre isso. É, coloca uma carinha piscando. Eu acho que ele vai vir da cara. Eu sei. Eu só quero que ele ache que é uma coitada. Mas eu quero que ele acredite. Se ele acreditar, eu tô feliz. Você gravou o seu flow? Que dá a flow? Sim. Pronto? Vamos. Você escreveu a Sara? É. A gente tem que dançar com as mãos. Não quero a Sara. Se liga, galera. Tá feito. Tá feito. Tá mais que feito. Eu quero muito saber se ele vai acreditar ou não. Mas tudo bem. Uhul! Olha aí. E depois falam que as monitoras não fazem nada. É aqui eu não fazendo nada. A gente não fazia nada. Vem cá, Matheus. Vem, Matheus. Faz aqui o cabelo. Tenta fazer uma viagem. Arrumando a Carol pro casamento. Vai sair do acampamento de adolescente. Tá achando que monitora é só com adolescente. Não, você é salão. Aqui tem cabeleireiro e maquiador. É. Nossa, gente. Olha aqui minha arte. Pois é. Ficou ótimo minha arte. Eu também achei. Olha a arte delas. Calma. Olha como se batizca. É a Sara? É uma ótima poste. Isso. Ela é maquiadora. Ai, desculpa. É maquiadora e eu sou cabeleireira. Pela metade, porque eu não sei fazer penteado. E... Ficando nota mil. Gente, essa madrinha vai ser a mais linda de todas. Coisa séria. Por quê? Você tem outras stalkers. Entendi. Eu não... Você nem fala com a rede. Vocês duas? Você tá com a mão de novo. Tem três agora. Eu tô muito feliz. Uou. Oi, galera. Estamos com ontem. Indo embora. Porque acabou. O que você achou? O problema é muito bom. Ele achou o louvor muito bom. Ele falou mais cedo. E faz parte do louvor. Enfim. Foi top. Ele tá bem feliz de voltar. Pra viajar com a internet. Ele tocou uma água. Enfim, gente. É isso. Esse foi o vlog. Imenso. Mas ele tá incrível e chaótico. Espero que tenham gostado. Beijo.